Bom, e aqui na rua, ao acaso, vamos procurar um jovem para lhe fazermos aquela sacramental pergunta, que é o que é que vai fazer na sua noite de fim de ano? Vou procurar um jovem, ao acaso? Olha, tu, por favor, olha, por favor, importas-te de falar para a televisão? Eu não, eu não, jovens, pá, é bom ter que ter de andar com isto para a frente, por causa do, por causa do, é pá, Europa. Claro, olha, diz-me, como é que tu vais passar a tua noite de fim de ano? Como é que eu vou passar, eu não tenho dinheiro, não é? Porque a malta é jovem, a malta não tem dinheiro, maneiras que, se calhar, vou passar na rua. Ah, é? Quer dizer? Diz, diz, diz. Porque a malta precisa do ar livre. Ah, claro. Porque a malta, pá, os pulmões da malta é músculos pequeninos, já é mesmo. Porque a malta tem de respirar e que é para depois crescer. Se não ficam com os homens pequeninos, os homens, pequeninos, atrofiados, as pilas, dois, também, garinas, e depois temos vergonha dos despires à frente das garinas, das viúdas. Estás contente por andar por aqui na rua, neste dia? Eu estou completamente moé. Ah, é? Completamente moé. Já o do moé acaba e o orgasmo começa. Olha, diz-me uma coisa, um jovem como tu, que tipo de desportes é que pratica? Ah, pá, a malta, as jovens gostam muito, eu gosto do sol, da barbária, vamos muito ali para a Cruz Comorada, com a minha garina, com a minha chaval, eu gosto mais da Cruz Comorada que aquelas de historilha de cascais, porque tem muita malta, tem muita gente. Pois, pois. Tem muita gente e depois a garina não pode fazer top-lex. Ah, tu não te importas que ela não se diz, pá? Eu importo. Ah, pois, eu importo. Eu, por fora, sou jovem, mas por dentro eu sou adulto. Ou porque é o futuro, pá, é ou não, pá. Dois, dois. Mas, as partes pudimundas da garina só foram bem. Desde que ela mostra os pudim, as mudas têm de ficar escondidas. Olha, os mudes. Diz-me uma coisa, e que tipo de distrações é que vocês têm lá na praia da Cruz Comorada? É, pá, isso que a bota mais faz é as construções da caca. É, pá, é muito giro. Bota a ficar ali à espera dos cocóis, aqueles mais rios que aparecem, não é? Até nisso a Cus Comorada é melhor com os trilhos. Com os cocós dos trilhos, é mais rios. É muito a fraquinhos. Aquilo não dá para nada. Não dá para, bota, brincar a mandar-nos aos outros, que aquilo desfaixa também, pá. Ah, pois. Olha, e como é que se extrai mais? Tem outros passos? Ó, pá, bota, andamos à pesca dos preservativos. Depois pagamos os nossos irmãos dos mais novos, dos reinhosos. E obrigamos os gajos a superar naquilo. Fica bom hoje. Depois, no final da tarde, olha-se para a praia e aparece aqueles teatros, aqueles cineteatros das matinas infantis, cheios de malões. Fica mal dois puta pés. É tentar arrebentar, mas é difícil arrebentar, porque aquilo é... Amanhã, primeiro dia do ano, quer chova, quer não chova, tu lá estarás na praia da Cus Comorada com os teus amigos, não é? Olha, isso é que pode ser a certeza, pá, que a malta vai lutar a todos, pá. Mesmo que esteja o frio, a malta vai... já temos um concurso marcado que é as gavotas mortes. A malta vai correr atrás das gavotas e tem as minhas cabeçadas nas gavotas. Isso é que a malta curte. Olha, e há prânios para quem ganhar? Quem ganhar, vai uma semana para a Costa Verde, nos arredores da Aveiro. Porque eu tenho lá uma tia que mora numa barraca naqueles sítios que é todos verdes por causa dos químicos. Isso é que a malta curte lá. Olha, foi muito bom conversar contigo, um bom ano novo e até muito breve. Felicidades, não é? Eu ficava aqui mais tempo, mas agora não posso, pá. Pois, eu também. Tendo a ir ali de fora do tubo de escapo, porque ainda não ponho nenhuma pedra hoje. Pronto. Muito obrigado por teres conversado com o Norte. Eu ficava mais tempo, mas não posso. Não tem importância. E pronto, foi esta a entrevista que fizemos a um jovem e ficámos a saber como é que ele vai passar a sua noite de fim de ano. Por agora é tudo. Muito obrigado, adeus. Por agora é tudo, mas vou dizer-vos um poema de Miguel Torga que se chama, adeus, História Antiga.